O que é o palhaço? A gente tem que pegar num ponto, pô. Numa saída de longe de volto. Aqui não dá, aqui. Monou a cabeça. Ei, monou a cabeça. Ei, monou a cabeça e vem. Pra cá, pra cá. Pra cá. Já cola no carro, já cola no carro. Calma, calma, calma. Calma, calma. Já gruda no carro. Já gruda aqui, caralho. Vem, caralho. Bota ela aí, bota ela aí, bota ela aí. Bota a tua, não tenho a corda, burro. Tá, foi. Vou levar o carro. Nossa! Não, 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 vambora. Ela tá aqui nesse carro ou tá no outro? Não sei. Fala alguma coisa! Opa, tô aqui, tô aqui. Vai, 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 vai. É muito pequeno aqui, tá bem apertado aqui, viu. Não se debate não, não quebra nosso carro. Ai, ai, tá passando um buraco aqui, ai, ai, ai. Nossa, ela pode cair nesses buracos? Não, não cai, não, não cai, não. Ai, posso, posso, posso cair, me machuca, ai. Mano, ela tá igual aquele, tá igual uns pacotinho de frango que vem numa vaca, não tem espaço pra ela se mexer. Nossa, tô esculidinho aqui, ai, ai. Meu irmão, vou passar pipoca naquele carro dela com o aviso que a gente catou ela, hein, velho. Mano, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Meu irmão, nossa, olha lá. Ih, já viro, já viro, já viro o carro dela. Meu irmão. Tchau.